Pessoal, todo mundo sabia que o Lula iria querer reverter privatizações quando ele entrasse. Ia tentar reverter mesmo, e ele mesmo deixou claro que tentaria reverter, por exemplo, a da CETEC, que é a empresa que fabrica chip aqui no Brasil. Agora, ele estabeleceu um grupo de estudos para reverter a privatização da CETEC. O mais curioso, que é um grupo tão parrudo, tão parrudo de gente, que tem gente dizendo que esse grupo, na verdade, tem por objetivo verificar a reversão da privatização da Eletrobras. E só botaram como sendo grupo de reversão de privatização da CETEC, porque é uma maneira de não deixar isso muito às claras antes deles terem uma bala de prata para usar lá na Eletrobras. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Sheldon e Barbudo, do TRT18, Zorou, Torcísio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou do caso da CETEC aqui, que é uma estatal brasileira que fabrica chips e coisa e tal, e tem o mesmo problema que todas as estatais. Uma enorme, monstruosa ineficiência. Conseguem fabricar chips, é uma tecnologia inovadora, é realmente uma empresa única aqui do Brasil. O Brasil não tem outras empresas que produzam chips, aliás, o hemisfério sul inteiro não tem, e existe um motivo para isso, é porque se é uma área de tecnologia muito avançada, é muito difícil competir com as empresas que estão na ponta dessa tecnologia. Então você acaba sempre fazendo um negócio, tipo esse notebook feito aqui no Brasil, essas coisas feitas no Brasil, sempre acaba estando muito aquém dos top de mercado, e aí você acaba perdendo o mercado, né? A CETEC foi criada em 2008, na época do Lula, e demorou muito tempo para produzir, e produziu o chip, o máximo que ela conseguiu em termos de sucesso foi o tal chip do Boi, embora ela seja capaz de produzir outros chips também, né? E aí, lógico, tem toda uma choradeira, porque aí no momento de crise de chip e coisa e tal, que a China pode invadir Taiwan, e aí podemos ficar sem chips e coisa e tal, O que o pessoal esquece de lembrar nessas horas é que chip não é commodity, não é um negócio assim, é qualquer chip, é pega o chip do seu celular aí, bota no seu carro que vai funcionar, não é assim que funciona. Tem diversos tipos de chip, e os chips que ela é capaz de fazer é uma quantidade muito limitada deles, né? Então, por exemplo, se realmente acontecer da China invadir Taiwan, meu amigo, a gente está lascado com problema de falta de chip, tenhamos Seitec ou não tenhamos Seitec. Então, o problema é muito mais embaixo. E é o que eu falo, é o grande erro dessa história de ah, empresas estratégicas, temos que ter a tecnologia estratégica para proteger o Brasil e coisa e tal, porque, na verdade, isso custa uma fortuna que o Brasil podia estar investindo em coisas em que o Brasil é competitivo e comprar esse produto de países que são competitivos em produzir ele, como, por exemplo, é o caso de Taiwan e vários outros lugares também. O Vietnã tem fábricas de chip, tem várias fábricas de chip ali na região da Ásia, né? Então, é besteira essa ideia de que temos que dominar a tecnologia, vai acabar tendo uma coisa meia boca, caramba, pra caramba, o governo tem que ficar subsidiando e coisa e tal, enfim, né? Chega a ser engraçado o pessoal falando aqui, não, porque Seitec é a única fabricante de chips da América Latina que está perto da extinção. Isso aqui foi na época que o Bolsonaro estava querendo extinguir ela, o Bolsonaro fez todo o processo e coisa e tal, só que o TCU barrou porque falou que não viu interesse público. Como não tem interesse público? É menos dinheiro pro governo gastar? Isso é interesse de todo mundo, ninguém quer ser roubado pelo governo pra bancar uma empresa que não serve pra porcaria nenhuma, né? Tinha que extinguir isso rápido, né? Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu, né? O TCU segurou, por quê? Porque, como todo estatal, é um antro de peixada de político lá dentro, tem um monte de peixada de político lá, não quer encerrar a empresa porque os peixes vão ficar sem comida, né? Não tem como alimentar essa peixaiada toda de político que tem lá dentro. E daí o Lula chegou, é lógico que ele iria reverter essa coisa, né? Mas o que tá causando mais estranheza nessa história é porque o caso da reversão da CITEC é relativamente simples, porque, na verdade, ela não foi vendida, não tem ninguém lá do outro lado, não tem outra empresa comprando. O Lula poderia simplesmente, já que o TCU disse que não tem interesse público nessa extinção, ele poderia simplesmente desfazer o processo, né? No entanto, ao invés disso, ele criou aqui, olha só, o decreto 11.409, de 7 de fevereiro de 2023, né? Não, porque vamos fazer um grupo, e não é um grupinho, não, tá? Um grupo de estudo sobre como reverter propostas, estudos e propostas de viabilidade de reversão da desestatização e liquidação da empresa pública CITEC, né? E daí vai ser vários ministérios que vão alinhar várias pessoas e vão colocar aqui, olha, o grupo interministerial será composto por representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, Advocacia Geral da União, pipipi, popopó, um monte de gente para uma coisa que, se fosse a CITEC mesmo, seria trivial de fazer. Então, por que estão criando esse grupo de estudo ministerial para estudar a reversão da CITEC? Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação adicional nisso daí, mas o que estão discutindo isso aí, o que alguns funcionários desses ministérios estão ventilando pelos corredores e que chegou aqui através de uma denúncia anônima é que, na verdade, o que o Lula está organizando nesse negócio aqui de grupo de estudos da CITEC é, na verdade, um grupo de estudos para rever a privatização da Eletrobras, que essa, sim, é um caso mais complicado. Por quê? Porque o Lula prometeu que não iria quebrar contrato e não sei o que lá, e já está tudo aprovado, já foi vendido, já tem dono, já está sendo feito. Então, assim, a CITEC, reverter o negócio da CITEC é trivial. É só eles falarem, não foi extinta ainda a empresa, está lá, está tudo lá, não foi vendido para ninguém. É só eles pegarem a trilha de papel que o Bolsonaro fez e falarem, olha só, o TCU falou que não pode, eu vou voltar tudo atrás. Então, não é para a CITEC isso daqui. Isso daqui é para algum outro motivo. E o motivo que estão ventilando é esse. Esse pessoal vai estudar, de fato, a possibilidade de reversão da Eletrobras. Vão sentar um monte de gente lá nesses ministérios, vão fazer um grupo, para todos os efeitos, é para estudar a reversão da CITEC. Mas, na verdade, é isso por quê? Porque eles não querem causar pavor no mercado, não querem causar problemas políticos para o Lula. Vão dizer que estão estudando a reversão da CITEC, mas, na verdade, estão estudando a reversão da Eletrobras. E aí, a ideia do Lula, imagina-se, é que uma vez que eles tenham essa bala de prata, que eles tenham, agora a gente já sabe como fazer para reverter a privatização da Eletrobras, aí eles vão usar essa técnica no supetão, pegando o mercado de surpresa, e daí teria menos risco de gerar um impacto contrário, das pessoas ficarem pressionando contra essa reestatização da Eletrobras. O Lula quer muito reestatizar a Eletrobras, a gente sabe disso, quer reestatizar por quê? Porque, lógico, com menos estatal você rouba menos, não tem jeito, corrupção precisa. Quanto mais estatal tiver, quanto mais empresa tiver, quanto mais cargo tiver, mais dá para roubar, mais dá para botar peixada lá e aquele negócio todo. Então, é isso que o Lula quer fazer de fato. Ele já andou reclamando da Eletrobras, mas ele sabe que não pode reverter assim numa debandada só. Ele tem que ter um caminho para isso. E é justamente a busca desse caminho para reverter a privatização da Eletrobras que ele encarregou esse grupo que supostamente está revendo a privatização, extinção, desestatização e liquidação da empresa pública Seitec. Essa é a conversa. E eu acredito que seja assim, porque faz sentido, olha só, botar aqui um monte de coisa. que os integrantes desse grupo vão ser nomeados pelos ministérios, vão se reunir de tempos em tempos, vão trabalhar entre eles ali as diversas hipóteses para a desestatização da Seitec. Não faz sentido isso. Isso é trivial desfazer o que foi feito na Seitec. Não tem ninguém do outro lado. Não tem ninguém que comprou a Seitec, por exemplo, que está exigindo que ela seja fechada. Assim, eu como cidadão estou exigindo que ela seja fechada, porque isso daí é mais imposto que a gente paga sem nenhum ganho real no final das contas. Não, não tem ganho. Você fala assim, mas a gente vai produzir o chip aqui? É, vamos produzir um chip que ano que vem vai estar desatualizado. E lá em Taiwan, eles vão continuar produzindo um chip cada vez mais barato, cada vez mais atualizado. E se a empresa está dando prejuízo hoje, ano que vem ela não vai conseguir investir em tecnologia para aperfeiçoar o chip dela, para produzir coisa maior. Então, no final das contas, isso é um lixo completo. Joga no lixo essa porcaria dessa Seitec. Mas, é aquele negócio. Se fosse para reverter, era trivial. Porque não tem ninguém brigando contra isso. Você está vendo alguém aí dizendo, não, que absurdo, o mercado ficou nervoso porque o Lula vai reestatizar a Seitec. Não, não tem... É trivial reestatizar a Seitec. Então, essa é a jogada. Eu acredito que seja isso mesmo, viu? Esse grupo deve estar estudando como desestatizar, ou melhor, como reestatizar a Eletrobras. É uma pena isso. É uma pena mesmo. Lula fazendo suas mentirinhas. Normal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.